Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre animações utilizando o programa Autodesk 3ds Max e para esse vídeo em especial nós vamos utilizar um script chamado Key Transfer. Esse script é gratuito, eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site para vocês baixarem ou vocês podem pesquisar também na internet. E esse script, como o próprio nome já diz, transfere a animação de um objeto para um grupo porém transfere de uma forma mais dinâmica, que daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Antes de começarmos essa videoaula, eu já quero convidar você a ativar a notificação se você estiver nos assistindo pelo site. Então tem um sininho no cantinho da tela e você pode ativar esse sininho para receber todas as notificações, todos os artigos que nós publicarmos primeiramente no nosso site. E você também pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Para isso, você pode clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, assistindo pelo YouTube, claro, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. E o último pedido, deixe o seu comentário logo aqui abaixo dizendo o que você achou dessa videoaula, quais os assuntos que você gostaria de ver nos próximos vídeos, se está difícil ou se está fácil. Deixe aqui o seu comentário, diga para nós o que você está achando dessas videoaulas, tá bom? Bem, eu vou começar essa videoaula com um exemplo bem simplificado de uma tipote animada através de um salto. Então vou pegar aqui um objeto simples, vamos pegar essa tipote e eu vou fazer essa tipote saltando aqui na nossa viewport. Então vamos maximizar a viewport primeiro, vamos fazer a animação dessa tipote saltando. Só lembrando a vocês que nós já temos várias videoaulas ensinando como fazer tudo isso que nós estamos mostrando aqui agora. Então se você não viu, vá lá no nosso site, digite no campo de pesquisa animações ou animação no singular e você vai encontrar vários artigos sobre animação, tá certo? Bom, fiz aqui então a primeira movimentação, no caso aqui eu preciso movimentar primeiro a timeline até o frame de número 30. Agora eu movimento a tipote e agora vamos fazer aqui um pequeno salto dessa tipote. O que eu fiz aqui foi movimentar essa tipote no eixo X, como vocês podem observar aqui, o apontamento está na direção X. Além dessa movimentação, eu também vou criar uma rotação. Então vamos fazer aqui uma rotação na posição final dessa tipote. Vou rotacionar aqui mais ou menos 360 graus. Então vamos deixar aqui um total de 360, perfeito. E vejo que agora a tipote, além de saltar na direção X e na direção Z, ela também vai rotacionar. E por fim, eu vou escalonar essa tipote. Então vou deixar ela aqui um pouquinho maior, vamos deixar aqui esticada, lá no frame de número 15. E no frame de número 30, eu vou retornar o tamanho dela para 100%. Então coloco aqui em 100% e temos aqui essa animação acontecendo com a nossa tipote. O que vocês podem observar aqui é que nós temos três tipos de animação. Temos a animação da posição, da rotação e do escalonamento. Agora eu vou criar um grupo de objetos para que possam receber essa mesma animação. Então vamos começar aqui criando um box. Vou marcar a opção Cube e vamos criar um box aqui na nossa cena. Vou deixar esse box em uma cor azul para ficar mais fácil de visualizarmos aqui. E agora vamos criar algumas cópias. Para isso, vou ativar a nossa ferramenta SnapToggle e vamos pressionar o botão Shift, copiando aqui esse box bem ao lado. Soltamos e copiamos aqui um total de mais ou menos 19 peças. Então temos aqui um total de 19 cubos. Vou copiar mais uma vez. Vamos fazer aqui uma nova cópia pressionando o botão Shift. Vamos fazer 19 cubos. E aqui inicialmente, para a gente poder trabalhar nessa primeira animação, já está bom. Bem, o que eu vou fazer aqui agora é executar o script, já que eu tenho animação no meu objeto de referência, que está acontecendo logo aqui. Vejam que ela ainda está acontecendo. E eu quero copiar essa animação ou essas chaves para esses objetos. Então pegamos aqui mais uma vez, vamos lá no nosso menu Scripting e vamos executar o scripting chamado Key Transfer. Eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, como eu já falei. E você também pode executar esse script simplesmente arrastando e soltando aqui dentro do 3ds Max. E veja que ele já vai abrir a janela logo aqui ao lado. A primeira coisa que essa janela pede, a janela do scripting, é um objeto que tenha animação. E no caso aqui eu vou clicar sobre esse botão e vamos clicar na nossa Tipot. E veja que vai aparecer aqui o Tipot 001. Temos aqui o nosso primeiro objeto. Agora ele vai perguntar o seguinte, quais os eixos ou quais as transformações eu quero copiar dessa Tipot? Eu vou começar com o eixo X aqui, vou marcar somente X e vamos transferir a animação para esses boxes, selecionando todos eles e clicando no botão Transfer Animation. E vejam que agora nós temos a transferência da animação no eixo X somente. Agora eu quero transferir essa animação, porém, de uma forma diferente. Eu quero transferir no eixo X e também no eixo Z. Vocês se recordam que nós animamos nessas duas direções, a primeira animação que nós fizemos na posição. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deletar as chaves anteriores, para que elas não existam mais, vejam aí. E agora eu vou marcar a posição Z também. Transferimos a animação para os objetos selecionados e vejam que agora os cubos também saltam. A próxima animação que eu vou transferir é a rotação no eixo Z. Então vamos transferir a animação deletando as chaves anteriores e transferimos a animação. E vejam que agora os objetos vão rotacionar. Talvez não dê para perceber isso muito bem, mas aqui de perto vocês vão perceber que ele vai rotacionar. Os cubos estão rotacionando um total de 360 graus e executando a mesma animação. E para finalizar, nós vamos aplicar a transformação também do escalonamento. Então eu deleto aqui todas as chaves, transferimos a animação e agora temos todas as animações ou todas as chaves aplicadas aos cubos. O raciocínio vale para todos os eixos aqui. Inclusive, eu aconselho vocês a deixarem tudo marcado. Mesmo que vocês não vão utilizar essas chaves, deixem tudo marcado para não confundir, tá certo? Bom, o que mais que esse plugin vai oferecer para a gente? Eu vou começar aqui deletando essas chaves que já estão disponíveis e vamos abrir o menu Advanced Parameters ou Parâmetros Avançados. A primeira opção que nós temos aqui se chama Delay ou Atraso da animação. Eu vou colocar um Delay de 0,5. Então eu tenho aqui o 0,5 e vamos clicar em Transfer Animation. Depois de transferir essa animação, vamos notar aqui na nossa timeline que ele vai transferir gradativamente a animação de todos os bots. Então agora eu já tenho uma animação muito mais interessante para esse objeto. Voltando-nos lá na nossa janela mais uma vez, vamos deletar esses quadros que nós acabamos de criar, essas chaves, né? E vamos vir aqui em Offset Type e vamos mudar para Cúbico. Cúbico como entrada, vamos clicar aqui em Transfer Animation e agora nós vamos ter uma animação diferente. Vejam que nós temos esse efeito de animação em todos os eixos, tá? Deletamos a animação e vamos testando agora Cúbico de saída, Cirque e assim por diante. Então vamos transferir a animação mais uma vez. Faço aqui um novo teste e observem que cada jeito vai transformar aqui, vai fazer um efeito diferente na animação, né? Bom, deletamos aqui todas as chaves agora. Vou só testar aqui agora o Cirque. Vamos colocar como Cirque Entrada. Transferimos a animação e vamos fazer agora, vamos executar a animação. Nós vamos ter uma animação muito semelhante a uma onda, né? Então temos aí esse efeito de onda. Eu posso executar essa animação de uma forma reversa também. Veja que a onda, ela finaliza com esse fechamento aqui na animação, né? Vamos deletar todas as keyframes. Vamos marcar a opção Reverse Order e transferimos a animação mais uma vez. Agora eu faço novamente e vejam que temos uma animação de forma reversa, né? Ela acontece de maneira oposta. Vamos deletar esses quadros agora e vamos passar para uma outra opção que é chamada Proximity To, tá? Que seria mais ou menos aproximado de. Eu vou pegar um outro objeto aqui de referência, pode ser aqui uma esfera e vou colocar nesse canto aqui. Então temos aqui essa esfera. Pode ser qualquer objeto, tá? Não precisa ser só uma esfera, pode ser uma tipote, pode ser uma torus, qualquer objeto que vocês quiserem. E vou deixar aqui do lado. Agora eu vou clicar aqui sobre esse botão que está como tipote e eu vou marcar essa tipote aqui, que é a tipote número 2, já que é a outra tipote que nós criamos. Agora vamos clicar aqui no Preview Groups. O Preview Groups vai mostrar para a gente, vou selecionar aqui esses boxes. Vamos ver aqui o Preview Groups. Ele vai mostrar para a gente qual a atuação que esse objeto vai transferir as chaves para esses boxes, ou esses cubos. Então aqui eu consigo visualizar mais ou menos como que vai acontecer. Vou executar a animação aqui só para a gente poder visualizar através da própria animação. Então já executei a animação. Vamos deixar aqui essa janela do lado e veja que agora temos esse formato de animação. Deletamos essas chaves, vou fazer aqui o modo reverso, vou desabilitar. Transfer Animation mais uma vez. E vamos notar agora que as animações vão acontecer nesse sentido. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que eles, os boxes no caso, estão copiando essas keyframes aqui, tá? E não desse objeto, até porque ele não tem nenhuma keyframe nele. Selecionamos mais uma vez, vamos deletar essas chaves ou esses objetos. Vou passar aqui essa tipote para esse outro canto. E vamos fazer mais uma vez a animação clicando no botão Transfer Animation. Agora vamos notar aqui que a animação vai acontecendo bem diferente. Isso aqui para vocês aumentarem também a resolução da animação, digamos assim, vocês podem visualizar o grupo e reduzir aqui o grupo Between. E vamos deixar aqui, por exemplo, tamanho 5, tá? Vou deixar bem pequeno aqui. Então deixei em 5, posso desmarcar a opção de grupo. E agora clicamos no botão Transfer Animation. Aqui ele já transferiu a animação e veja o que vai acontecer aqui bem diferente. Vejam, ele vai executar a animação bem distorcida aqui, tá? Bom, aonde que eu quero chegar agora? Esse tipo de transferência de animação é utilizado em grandes produções. Um exemplo que eu posso passar para vocês é uma série lá, acho que é do Home Health, que é um canal de TV a cabo, chamado Irmãos à Obra. Nessa série, toda vez que eles vão apresentar um projeto, eles mostram uma casa sendo montada. Então eles mostram ali um cômodo vazio e depois mostram o piso se formando, as cadeiras, as mesas, tudo aparecendo através de uma animação nesse sentido que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer aqui um exemplo, só para a gente poder fechar essa videoaula e peço a vocês também que testem, tá? Todas as opções aqui, elas estão passíveis de teste e eu acho interessante isso, você testar para você entender melhor como funciona esse script. Então vamos lá. Vou criar uma cena qualquer aqui. Vou começar criando um box simples. Vou marcar a opção Box. Criamos aqui esse box. Vou converter esse box como de Table Poly. Selecionamos as faces desse objeto. Deletamos as faces e flipamos esse box. Então fazemos aqui um flip. Perfeito. Agora eu vou fazer aqui a janela e a porta. Então vou pegar aqui a ferramenta de recorte. Vou recortar aqui mais ou menos o que seria a janela e o que seria a porta. Para finalizar aqui, vamos selecionar os polígonos ou as faces e vamos deletar. Então tem aqui a porta e a janela do nosso cômodo. Agora eu quero fazer o piso desse cômodo. Então vou pegar aqui esses polígonos da base, até para copiar a área certinho aqui. Vamos copiar essa seleção. Vou clonar aqui como um novo objeto. Vamos simplificar esse plane aqui agora. Então vou mudar a cor dele também para não confundirmos. Então vou deixar aqui nessa cor. Selecionamos todas essas linhas centrais aqui. Fazemos um loop e Ctrl Remove para remover essas linhas. Agora redividimos esse objeto. Vou fazer aqui mais alguns connects na horizontal e na vertical. Então fazemos aqui alguns connects. E depois fazemos mais alguns connects aqui na vertical. Vamos fazer aqui com o botão Connect Settings. Vou deixar aqui um pouquinho maior a distância. E temos esse efeito aqui. Não sei se dá para ver aí no vídeo. Mas eu tenho agora um plane todo recortado. O que eu vou fazer agora é mudar a topologia desse objeto. Aqui dentro do Graphite Modeling, nós temos uma ferramenta chamada Generate Topology. E dentro desse Generate Topology, nós temos esse menu Procedural. E vamos transformar esse efeito aqui. Eu vou selecionar uma das Edds para começar. Pode ser essa Edd aqui. E vamos clicar aqui sobre essa forma procedural. E veja que ele vai fazer aqui mais ou menos um piso de madeira. Agora selecionamos todos esses objetos. Vou aplicar um pequeno inset. Marcamos a opção By Group ou By Polygon, né? Para poder fechar aqui. Vou deixar um inset bem pequeno também. Clicamos em OK. Agora eu vou inverter a seleção. O atalho é Ctrl I para poder inverter a seleção. E deletamos essa parte aqui de dentro. Então agora nós temos essa cavidade aqui entre as formas, tá? Para finalizar isso aqui, eu quero transformar isso aqui em vários objetos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o modificador Shell. Ou simplesmente aqui também selecionar todas essas bordas. Puxar um pouquinho para baixo aqui pressionando o botão Shift. E aplicamos um Cap para poder tampar essa parte de baixo. Então temos aqui um objeto já fechado. Vamos converter agora como Editable Mesh. Clicando com o botão direito do mouse Editable Mesh. Selecionamos todos os elementos. E agora nós temos aqui no painel Edit Geometry um botão chamado Explodes. Vamos ver aqui logo abaixo. Vou procurar aqui. Temos aqui Explodes. Clicamos no botão. Clicamos em OK. E vamos testar aqui para ver se ele explodiu certinho os objetos. Vejam que ele explodiu, só que não explodiu da forma que eu gostaria. Então Ctrl Z para desfazer essa alteração. Desfazemos aqui a alteração. Selecionamos todo o elemento. Vou colocar aqui 45 agora. Explodimos mais uma vez esse objeto. Vamos ver agora se ele separou. Ainda assim não está separando o objeto da forma que eu gostaria, mas não tem problema. Vamos vir pelo modo direto. Eu vou selecionar toda essa parte de baixo aqui. Acho que aqui selecionou. Vamos ver agora lá na perspectiva. Então temos aqui toda a parte de baixo selecionada. Vamos inverter essa seleção, Ctrl I, e deletar o que sobrou. Aqui então eu tenho vários objetos agora separados, que são os pisos. Aplicamos o modificador Shell a eles. Então faço aqui agora de uma maneira mais rápida. Vamos aplicar o Shell. O modificador. O modificador vai adicionar esse efeito aqui de espessura no piso. Vamos agora centralizar o ponto pivô de todos os objetos, através do menu Hierarquia, Effects Pivô, Center to Objects. E agora posicionamos o piso na base. Então deixa o piso aqui bem encostadinho na base, para a gente poder ver aqui como que seria o piso já posicionado no local. Depois de feito isso, eu vou pegar um piso como referência. Então eu vou apagar essa tipote. Posso pegar qualquer piso aqui como cópia. Marquei aqui a opção como cópia. E agora eu vou fazer o efeito de montagem desse piso. Então para poder fazer esse efeito de montagem, vamos ativar a animação mais uma vez. Vou fazer aqui uma animação simples do piso rotacionando. Vamos rotacionar um total de 360 graus. Aqui foi quase, agora sim. Deixa eu ver se está em 360. Ok. Então temos aqui a rotação desse piso em 360 graus, que roda duas vezes. Na verdade ele nem precisaria rodar isso tudo, né? Eu posso rodar menos aqui, talvez 180 graus. Vou colocar aqui em 180. Dá meia volta, né? E agora eu vou fazer ele subindo e descendo. Então eu vou deixar aqui nessa altura, mais ou menos aqui. E depois eu vou voltar para a altura original, copiando a primeira chave e pressionando o botão Shift. Então temos aqui o piso subindo e descendo. Aqui ele não está rotacionando. Então eu vou rotacionar ele mais uma vez 180 graus. Ok. E temos essa rotação aqui acontecendo. Vejam aí que o piso rotacionou e posicionou novamente. Nessa posição final eu vou deixar ele um pouquinho mais acima, tá? Para dar um efeito aqui do piso subindo. Então temos esse efeito aqui acontecendo. Agora eu vou transformar essa animação para o piso que nós já temos. Então eu vou colocar aqui. Vamos selecionar todos os objetos que nós temos na cena. Vamos voltar aqui no nosso Key Transfer. Pego o meu objeto de referência, no caso aqui, esse box. Vou clicar com as duas referências no box. Vou colocar a animação inicialmente como fixa. Vamos deixar esse delay de 1. Somente um frame aqui para cada delay. E agora eu vou executar aqui através do Transfer Animation. Executei o Transfer Animation. Podemos notar aqui que o piso começa a se formar, tá? Só que ele ainda não está aparecendo. Ele já está aqui na nossa cena, mas eu quero que ele apareça. Então eu vou colocar ele mais abaixo aqui. Vou deixar ele já encostado sobre o piso. E a partir de agora, quando eu executar a animação, o piso vai aparecer. Então temos essa forma mais dinâmica do piso aparecendo, né? Vamos voltar aqui agora, selecionar o piso mais uma vez. E podemos fazer outras variações dessa animação. Então vamos deletar as chaves existentes. E o piso vai voltar para a posição inicial, como podemos notar. Aqui eu vou deixar como Radial ainda. Vou trocar aqui o tipo. Posso colocar como reverso, se eu quiser que ela seja ao contrário, né? Marcando do canto da parede até o meu objeto final. Então vamos fazer aqui como teste. Vejam que ele vai começar lá pelo canto e vai vir montando o piso até chegar aqui no final. Agora, se vocês quiserem animar mais coisas, por exemplo, uma cadeira, uma poltrona, uma TV ou outros objetos, vocês podem fazer a animação individual. Por exemplo, aqui eu vou deixar essa animação que já está pronta. E vamos criar um objeto qualquer aqui. Vou criar um box, representando como se fosse aqui uma mesa de centro, né? Vamos deixar esse box aqui no centro. Vou trocar a cor desse box para ficar mais visível. E agora eu vou fazer a animação desse box assim que o piso estiver pronto. Então, o piso ficou pronto aqui no frame de número 65, mais ou menos, né? Vamos fazer aqui um Auto Key. Vou arrastar esse box aqui um pouquinho mais para cima, para gerar essa nova chave, como nós podemos ver. E aqui no frame de número 60, eu vou puxar esse box para baixo. Então, quando o box subir aqui, vou apagar a primeira chave também. Agora sim, vejam que o box está aqui embaixo, ele vai subir. Só que eu quero fazer ele subir gradativamente, como aconteceu no piso. Então, eu vou fazer aqui no frame de número 66, mais ou menos. Vou deixar o box um pouquinho mais alto. E ele vai subir e vai aterrissar aqui sobre o piso. Vamos afastar um pouquinho mais essas chaves, para deixar a animação mais suave. Então, temos aqui o piso se formando. E na sequência, a mesa de centro vai aparecer também. Então, o piso fica pronto, a mesa aparece. Se vocês quiserem deixar essa animação mais interessante da mesa, vocês podem fazer ela rotacionando. Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu vou fazer a mesa rotacionando um total de 180 graus. Então, eu faço aqui 180. Vamos ver aqui agora na animação. Vou colocar aqui a parte inicial de rotação. Vou colocar lá no frame de número 68, que é onde começa. Então, temos aqui o nosso objeto. Ele vai rotacionar e vai pousar aqui sobre o piso. Então, temos esse tipo de animação. Daniel, agora eu quero adicionar outros objetos. Uma cortina, um quadro, uma TV, uma mesa. Tudo que você for adicionar, se for um objeto único, você pode fazer a animação individual. Se for múltiplos objetos, você pode utilizar o script, que é um script ótimo aqui para poder fazer essa animação mais dinâmica e mais interativa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, deixe o seu apoio para o nosso canal, clicando aqui abaixo no botão inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações e deixe aquele apoio através do seu like, juntamente com o seu comentário. Como eu falei anteriormente, diga-nos o que você gostaria de ver nas próximas videoaulas, quais os assuntos que você gostaria que discutíssemos aqui nos nossos vídeos, para que nós possamos publicar mais novidades para vocês. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho